Ei tropa, roquicho na área, beleza? Espero esteja tudo bem com vocês meus amigos e no vídeo de hoje vou ensinar um glitch de duplicação que está funcionando aqui no GTA V Online, beleza? Então galera, se você gosta desse tipo de conteúdo já explode o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá? Vamos lá, o que você vai precisar de ter para fazer esse glitch aqui, pessoal? Então a gente vai vir aqui na Maze Bank Flore Clossures, tá? E você vai precisar de ter aí o bunker, tá galera? Pode ser qualquer bunker, não precisa ter nada nele, só o bunker normal e vai precisar de um complexo, tá galera? Então vai precisar do bunker aí e do complexo, tá? Você vai precisar também aqui, ó O nosso caminhão dos glitch aqui, galera, o nosso centro de operações móvel com espaço 3 armazém pessoal de veículos, tá? Vê se o seu com está com essa configuração aí para você estar fazendo o glitch, beleza? E galera, você vai precisar aí de comprar o Elige RH8 gratuito e mandar entregar aí na traseira do seu com, beleza? Então compra o Elige e manda entregar lá no com, tá? Então você vem aqui, ó O meu já está lá, então só você mandar entregar na traseira do com, beleza? E galera, para fazer esse glitch aqui, você vai precisar de uma moto onde cabe um passageiro, né? Cabe um carona e vai precisar de um amigo, tá galera? Então o glitch não é solo, você precisa de um amigo aí E você vai deixar o acesso no seu veículo aqui somente passageiros, tá? Então bota no acesso ao veículo somente passageiros Fala para o seu amigo subir na garupa aí e vocês entram aí no complexo, tá galera? Galera, eu esqueci de mencionar aqui, mas você vai precisar de ter motos fagios, tá? Que não estejam no motoclube, tá? A moto fagio tem que estar na sua garagem Só isso, só ter moto fagio em garagem, beleza? Beleza? Então vamos lá, vamos entrar no bunker aqui Beleza galera, o que a gente vai fazer aqui agora? Então ó, a gente vai vir até nessas linhas amarelas aqui E vamos parar de frente para a porta ali A gente vai acelerar em direção a porta E quando chegar no cilindro vermelho ali, a gente vai vir em GT Online, Serviços Jogar serviços criados pela Rockstar, Arena de Guerra E vai iniciar o Bomba Ball, tá? Então acelera em direção a porta e faz tudo isso aqui que eu te falei, tá? É muito rápido e muito fácil de fazer, olha só Passou aqui no cilindro, GT Online, Serviços Jogar serviços criados pela Rockstar, Arena de Guerra Iniciei o Bomba Ball, galera Nessa hora aqui, se chegar um alerta para o seu amigo Ele tem que cancelar, senão ele vai entrar no serviço e vai dar errado, tá? Então se chegar um alerta para ele convidando para entrar no serviço Ele cancela, então olha só o que vai acontecer Aqui galera, aparecemos lá na arena, tá? Já está bugado Vai aparecer a gente saindo do bunker e vai iniciar o Bomba Ball Então a gente apareceu na arena, apareceu saindo do bunker E depois iniciou o Bomba Ball Então iniciou o Bomba Ball aqui Você não vai fazer nada, vai simplesmente sair do serviço, tá? Nessa hora aqui o seu amigo vai estar em tela preta infinita, tá? Ele não faz nada, só toma cuidado para ele não cair lá Então deixei lá, você vai vir aqui, ó Vai se registrar como chefe do motoclube E vai chamar uma moto Fagio, tá? Só que ela não vai aparecer para você Porque o seu amigo está bugado no seu veículo pessoal Então você vai chamar uma Fagio e ela não vai aparecer no minimapa para você Aí você dissolve o seu motoclube Tá? Se registra como chefe seguro serve Vamos registrar aqui E a gente vai estar chamando um veículo do chefe aí para estar fazendo o deslocamento, tá galera? Então eu vou chamar aqui, ó Veículo do chefe, vou chamar um helicóptero buzzer de aqui, beleza? Pode ser com veículos do chefe ou carro de NPC, tá galera? E galera, enquanto eu me desloco aí Até o meu complexo, que é lá em Paleto Bay Vamos aí aos salves de hoje, tá galera? Hoje tem muito nome para me ler aí Porque eu não mandei salve nos últimos vídeos, né? Que estava tendo muito conteúdo Então eu não estava dando tempo de anotar os nomes Mas para esse vídeo aqui eu tenho muitos nomes para ler, tá? Então vamos lá, galera Queria mandar um salve para o Léo Santos Um salve para o Léo Souza Para o Lê Souza, né? Meu parceiraço Lê Souza e para a Carla Um salve para o Léo K Um salve para o Gabriel Miranda Um salve para o Pietro Giovann Um salve para o Thiago Monteiro Um salve para o Robiaoni Um salve para o Plane Lime, que está me ajudando nesse vídeo Um salve para o Kaique BR, que também está participando desse vídeo aqui Um salve para o Rini Ramster Um salve para o Brian Kennedy Um salve para o XTZ Extreme Um salve para o meu parceiro Igor Gamer Um salve para o Gabriel Branco Um salve para o GS Gamer BR Um salve para o Davi Fernandes Machado Um salve para o Gui Matheus Um salve para o meu parceiro Kakashi Hataki Um salve para o Safo Rio Gamer E um salve para o Yuri Patrick Nossa, galera, muito nome, tá? E se você quer receber um salve como este aí no próximo vídeo É só comentar aí Manda salve nos comentários Que o Rukicho vai ler o nome de todo mundo aí No próximo vídeo, galera, beleza? Então, ó, comenta bastante aí Manda salve que eu vou estar a ler o nome de todo mundo No próximo vídeo, beleza? Então, vamos lá, galera Uh, deixa eu respirar aqui Nossa, foi muito nome Então, galera, estamos chegando aqui No nosso complexo, né? Que fica aqui em Paleto Bay Na cidadezinha pertinho aqui, né? Lá no fim do planeta, né? Então, estamos chegando aqui nele Então, vamos lá, galera Vocês vão ver como é que é muito fácil Essa duplicação, tá? E ela ainda está funcionando Então, eu estou trazendo para o canal aqui Porque ela ainda está funcionando Beleza, galera? Então, deixa eu só pousar o helicóptero aqui Vamos lá Vou ser devagarzinho aqui para não explodir, né? Tomar cuidado com a hélice aqui também Senão nós... Nós é cancelado de graça aqui E vamos entrar no complexo aí, pessoal E, galera, é importante dizer também aí Que o carro que você quer duplicar Ele tem que estar aqui no complexo Para você poder estar utilizando ele, beleza? Então, vamos lá E, de preferência, você coloca ele na posição Que vai estar aqui o meu Easy Futurace, tá? Eu vou mostrar para vocês aí A vaga que o meu Easy Futurace está Para ficar mais fácil para você fazer aí, beleza? Então, vamos lá, pessoal Cheguei aqui no complexo, ó Como vocês podem ver O meu Easy Futurace está de frente para essa rampa aqui, tá? Para você arrumar, é só você ir embaixo ali, ó Naquele galopãozinho azul ali E você arruma as suas vagas, tá? Então, você vai entrar no seu Easy aqui E vai acelerar com tudo em direção à rampa, tá? Vamos lá Às vezes, burra Ele não vai de primeiro, ó Como vocês podem ver, ó É, hoje está difícil, hein? Mas vamos lá Vai dar certo Encelere em direção à rampa aí, ó Que uma hora vai dar, tá? Então, vamos lá Aí, quase que foi Ainda não Eita, nós Vai dar um carrinho Vamos embora Vamos ver se a rampa ali Peraí, deixa eu ajeitar a câmera Que agora vai Aí, viu? Agora foi, pessoal Olha só que louco Estamos andando de carro dentro do complexo, galera Uma rolezão aqui dentro do complexo E você vai parar o carro aqui De modo que você trave as duas portas do carro Quando o seu personagem for descer do carro Ele tem que teletransportar Tá vendo, ó Apertei para sair do carro Não teleportou Então, não deu certo Então, vou posicionar o carro aqui novamente Na hora que eu sair do carro Ele tem que teleportar Vamos ver Agora eu acho que deu Não Ainda não deu Ainda está descendo do carro normal Então, peraí Ele chegou um pouquinho para frente aqui Para o lado Deixa eu posicionar aqui Agora eu acho que deu, hein, galera Deixa eu ver Aí Tem que fazer isso aqui, galera Teleportar Agora a gente vai em direção à saída do complexo E você vai apertar junto Y e A Se você for do Xbox Triângulo e X Se você for do PS Beleza? Então, vai acontecer isso daí Você vai entrar no carro E vai dar essa animação De você saindo do complexo, tá? Então, aperta junto Triângulo e X Se você for PS Ou Y e A Se você for Xbox Então, como vocês podem ver Sair com o carro Agora a gente vai solicitar O nosso centro de operações móvel Tá, galera? Para a gente estar salvando O carro duplicado, tá? O carro ainda não duplicou Tá, galera? O carro ainda não duplicou Ele vai duplicar agora, ó Na hora que eu fizer O próximo passo aqui Vou mostrar para vocês Deixa só o O nosso com Aparecer ali Beleza O com apareceu ali Então, vamos em direção ao com Esse carro aqui Ainda é O original Não é a cópia Eu vou mostrar para vocês O momento exato Onde o carro é duplicado Tá, galera? Então, ó Agora você vai vir aqui Em veículos E vai botar para esvaziar O veículo pessoal Tá, galera? Beleza Veículos Pessoal foi esvaziado O carro agora É duplicado Tá, galera? Só não mudou a placa Como o meu carro Tem esses morteiros Atrás Não aparece a placa dele Senão teria aparecido Outra numeração de placa Como o carro É um desfuturáceo O carro está duplicado E eu vou mostrar para vocês Deixa eu só armazenar ele aqui Confirmei aqui O armazenamento E carro duplicado Tá salvo Galera Eu vou mostrar para vocês Que meus dois desfuturáceos Continuam Lá No complexo E a cópia Tá salva Aqui No com Então vamos lá Vamos ligar para o mecânico Aqui, ó Só para mostrar para vocês Vou puxar o celular aqui Deixa eu ligar para o mecânico Vamos lá Cadê o mecânico? Mecânico Tá aqui Vamos ligar para ele E vou mostrar para vocês Hein, galera? Olha só Vou ligar Cadê o complexo? Complexo paleto B Tá, meus dois desfuturáceos ali E meus ELG RH8 Vocês vão ver que o terceiro Easy Futuráceo Está salvo aqui Na traseira do com Então eu vou pegar ele aqui E vou até lá no complexo Para mostrar para vocês Que agora vai ter Três Easy Futuráceos lá dentro Tá, galera? Então eu vou pegar esse aqui Que é o duplicado Vocês vão ver que o meu carro Continuou na mesma vaga dele O carro que a gente andou Dentro do complexo E esse aqui vai parar Em outra vaga Ou seja Esse aqui é outro carro Que pegou a placa Da Fajio Tá, galera? Então vamos lá Nossa Senhora Essa neve aqui Eita Essa neve aqui É uma beleza para pilotar Nossa Senhora Então vamos lá Estamos chegando aqui Eita Ó Vamos que vamos, galera Se o carro chegar inteiro lá Tá bom, né? Vambora Chegamos Vambora Eita, nós Chegamos aqui no complexo Vamos esperar Vamos esperar Essa cuticinha Aqui, né? Vamos ver Esse carrinho lindo aí Só serve para ver Para duplicar e vender mesmo Fora isso É horroroso Vamos lá Vamos lá Então descendo aqui, galera E ó Vou mostrar para vocês aí Ó Carro duplicado E salvo aqui No complexo E o meu carro Que eu saí com ele lá Tá lá na vaga dele Lá do outro lado Então continua O carro lá E esse daqui É a cópia, galera Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Explode o botão do like Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Forte abraço Valeu